NÓS TEMOS O CARTCHITO OK Start Game Esse modo é legal no multiplayer, mas Como a gente tá gravando, vamos Simplificar, né? Eu vou ser amarelo Ai, que chato Por quê? Muito feio, o Kirby tem que ser rosa Ele é bonito e amarelo Por que que tem Kirby de outra cor? É um pão de queijo São outros Kirbys? É? Ah, existem outros? Eu acho que sim Ai, que loucura Então, esse modo aqui, você fica nessa cidade Brincando com seus amigos E só vivendo de pegar itens Acho que 5 minutos talvez é muito O quê? Ai, você pode zoar todo mundo também Tipo, se matar É tipo o modo batalha do Mario Ah, tá Só que sem critérios É uma cidade grande Pra gente era GTA isso aqui Ah, entendi Principalmente Porque você tem que ficar pegando Todos esses powerruns aqui, ó Caramba, que loucura Isso faz o upgrade no seu carro Eu ficava fazendo muito isso Ih, calma aí Deixa eu te mostrar Ah, tá, perdão E quando você encontra outro carro Você sai E fala Que legal Você pega um carro mais tonado Sim E se tem um outro player usando o carro Você dá no couro dele e rouba Aham E esse carro aqui Mas como você ganha? Como ganha? Então Quero entender como ganha Só missão é pegar o carro mais Puta, ele está morrendo Esse carro é merda? Esse carro é muito legal Porque ele é o mais rápido Só que ele só vira assim Ah, tá Ele não vira, tá vendo? Entendi Então você tem que ficar fazendo assim, ó Você tem que pegar o carro mais maneiro? Eu tenho que pegar o carro que eu gosto de jogar, entendeu? Aham Não, mas o mania terminar com o carro mais pica? É, por exemplo Eu acho que eu vou usar esse aqui Esse carro aqui Ele voa maneiramente Ok E, tipo É que os bots Eles dão no mínimo pra vida Eles só ficam vivendo, sabe? Uhum Se fosse player, a gente podia, tipo Ah, foda-se Eu vou te matar Se eu pava tudo merda Entendi Aí Se você derruba o outro curb do carro Você pode roubar o carro dele Uau Olha eles aqui, ó É que é difícil de pegar Caramba, você disse tudo isso Mesmo assim Eu não achei interessante Não? Pô, eu achei muito mongol Ah, não Calma aí Ah, você vai me perdoar Mas eu achei muito mongol Tá bom, vai te fudendo então É porque eu acho que marcou tua infância mesmo Porque eu achei muito mongol Ah, é mó da hora Pá, merda Aí você mata Nossa, é que eu jogava o mundo O que? Ficou satiado Eu jogava muito um do Sonic and Sega All Stars Aham Só que não o segundo, o primeiro Que tinha um minigamezinho Que chamava Capture o Shaw Ah, sei se você falou Eu já falei? Já Nossa Isso era bom demais Sério, se alguém puder jogar esse jogo Entra enquanto lá o minigame de Capturar o Shaw Ou que você tem que ficar pegando uns diamantes assim Só que quanto mais você pega Mais o seu carro fica pesado E os seus inimigos ficam tentando atirar em você Quando eles atiram em você Você espelha os diamantes Quanto mais tempo você fica com eles Você vai acumulando mais pontos Quanto mais você tem Mais você ganha ponto E é muito legal Eu botava esse negócio com os meus amigos E a gente gritava Mas berrava assim Tipo Pra quem tava com mais Com mais diamantes, sabe? Tipo Pega ele Pega o Léo Mata o Léo Fode o cuzão Aí a gente matava o Léo Filho da puta É bem isso Nossa, era muito legal Era no Xbox É assim, é só alegria mesmo É que tipo Esse aqui eu não entendi o objetivo Jogar a modo Manny Sozinho Não tem graça Não Tem que ser com quatro pessoas Porra Aí sim É dedo no rabo e gritaria Você tem que matar os caras Você tem que Não necessariamente Mas é Pode ser Pode matar a vontade É que Aí eu matei um palhaço aqui Vou matar ele Ele tá sem carro Vou quebrar o carro dele Pra ele ficar sem carro Ah, não consigo Aí você aparece um chefão ali em cima Aí quem consegue matar ele ganha muita coisa Tipo o Smash Bros mesmo Entendi Mas aonde que eu vejo que você vê a sua pontuação? Você não vê Você descobre no final Ah é? É Entendi Aí Aí dá uma pequena Sabe aquele item do Smash Bros? Aqui ó Lembra no Smash Bros Brown Que tinha um negócio Que você pegava três peças Aí o seu boneco voava na tela E matava alguém? Ah sim É disso aqui Ah é? É Sensacional Você pega as três peças Aí você ganha um carro lendário Que daí ninguém vence você Sensacional Aí eu não vou conseguir achar nem fudendo Já peguei uma peça Tá acabando Tá acabando já Tinha um item aqui Pô Seguiu Tá acabando Então a gente colocava uns dez O cenário é frenético né Loucura É então A gente colocava tipo dez minutão E ficava aqui tipo Na muita alegria Sabe Acho que eu vou com esse carro Só porque ele é mini O que ele faz? É o carro que É esse carro de novo Ah tá Alguém abandonou ele ali em cima Eu roubei É que os bots eles estão vivendo Aí eu tenho que Eles estão fazendo o que eles acham legal O que eles acham Exato Exatamente Falou tudo Acabou Acabou? Ok Agora Agora que acabou É o Manny Quem jogou o Smash Bros 3DS Vai entender Mostra todo mundo Nossa eu fui mal hein Tá vendo Aí tipo Mostra todas as coisas que a gente pegou E os carros que a gente escolheu Um cara ali debaixo pegou uma lambreta Ele é muito mais legal Que foda Nossa eu fui mal pra caralho Beleza Aí agora vai ter um desafio Desse o Xanderby A gente tem que se matar Ai que medo Então quem pegou o item de mais machucar Ou o item de mais defender É o cara que venceu Entendi No meu caso eu me fudi Porque eu peguei um carro suado Ai que perigo Nossa o senhor Já vou rir Já vou rir Acabou o sonho Já vou rir Que mardito Você pegou o carbo amarelo também Ah não Ah não Você teve Você voltou Achei que era uma vida só Então Aí as vezes tem Desafio de quem corre mais rápido Desafio de quem voa mais Sim E é random Então tipo Naquele modo lá Você tem que Saber o Sei lá Pegar o tudo que possível Pra quando chegar no final Aqui você É equipado pra batalha É isso Entendi Pra chegar aqui e você brilhar Loucura Beijo na boca Será que isso aí foi popular? Não Esse jogo ele não Foi muito seu assim Muito meu Uma coisa O Wilson e o Kid É Eu acho que eu nunca vi ninguém Quando esse jogo Não é isso Sabe Até quem é muito nintendista Tipo aqueles nintendistas Que falam Caralho Igual os nintendos Nunca vi Pode crer Sabe Caralho Então é bem É bem Tipo como é que é o nome Daquela Hipster Hipster É um jogo hipster Mas é o Wiseclimbers Wiseclimbers é do jogo Do Não Mas essa roupinha É igualzinho da Sclimbers Ah eles eram muito legais No Super Smash Bros Mas Sclimbers é de um joguinho Do Nintendo Os caras tão caindo embaixo Eles tão te matando E é legal É bem simples É um joguinho de Fliperama Fudido Eles são muito fofinhos Muito fofinhos E muito queridos Olha que eu me matei Já fui campeão Diversas vezes Round Ih acabou o tempo Nossa o senhor Me mataram antes de eu chegar Ainda por cima Nossa ainda fizeram Nossa que bagunça Terminou com o Fantasy Mode Ah esse é o modo Que eu jogava Milhões e milhões de vezes Com meu irmão E um monte de amigo Ah mas você ainda ganhou Um xingando o outro Eu ganhei Um xingando o outro E fazendo alegria Roubando o carro Nossa quando o cara Pegava um carro muito foda E eu chegava o outro E matava Era de terminar a amizade Sabe Ai que sudo Ai isso é um batom da manhã Era muito legal Ai tem esse modo aqui também Quer ver esse modo aqui Tá deixa eu tentar Pra você terminar esse episódio É É peido reira esse modo Ou não É o modo mais bobinho Mas pode ser É o modo mais de vó Você fez besteira Ai desculpa É o botão grande É aqui né É aperta aí de novo É manda o start E bora lá Ok E aí Aperta aí Se eu não apertar Você fica vendo o filme Ai entendi Tá brabo Você tá mole hein Tá brabo E aí Vai comprar Viagra genérico Pra mim Nossa Será que o genérico Tá mais barato Já pensou que legal Eu não preciso de um pau duro Quando eu tenho um coração mole Yes Aperta start Ok Aperta start Ah Tinha que tá com outra coisa Ai que bonito Cachorrinho Aonde ele vem O carbo é um cachorrinho Aperta start O que eu faço Ganha Ah é uma corrida É Uma boa dica Que ganha É uma corridinha De joguinho antigo De talinhense Hum Que mongol É esse é o mais É frufru Frufruzinho É Ok 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 São quantas voltas Sete Mas já tá na quinta Ah tá O cenário tem cinco centímetros Ah O tamanho de um pau saudável Yeah Ó O Bini Game Do Pokémon Stadium Dos elefantes Era mais legal Ele usa alguma habilidade O meu boneco Eu não sei Não sei Acho que tem que pegar Esses trocinhos O cenário Você pegou Ah agora eu tenho Um tiro lipo aqui Que eu mato todos Chega em segundo Chegou Corre em segundo Chega em segundo É Lembra Aí tem um replayzinho Dois E tem Não Primeiro Quando eles deixam O Flecha correr Ah Pode crer Corre em segundo Chega em segundo É Ele ganha em segundo lugar Parabéns Flecha Pelo seu talento Família Cartuchito Adora você E tem que correr devagarzinho É E esse é o Curb Kart Eu acho que foi isso né Um jogo novo aí Pra quem não conhecia Só alegria Só alegria Espero que vocês tenham se divertido Eu achei Bem vindos a mais um vídeo Com 50 views É É Obrigado aí você Duas pessoas que chegaram até aqui Até mais Eu acho que vocês Obrigado.